Isso não é a Câmara dos Vereadores ou de Deputados. Não é uma reunião do Superior Tribunal Federal, nem mesmo um bate-papo na sala do Presidente. Tampouco um filme do Batman, Superman ou Liga da Justiça. O Homem-Aranha passa longe, o Professor Charles Xavier e os X-Men estão em outro mundo. No entanto, a corrupção aqui é tão grande que até mesmo Alexandre de Moraes ficaria impressionado. Qualquer político pagaria uma fortuna vinda do seu bolso para aprender a ocultar crimes como esses personagens. Toda a DC Comics se esconderia. A Marvel reconheceria seu fracasso e fecharia suas portas. E tudo por causa dos caras. Quem são eles? Carl Urban, Jack Quaid, Homer Capon e outros. São os mais próximos de heróis que temos em The Boys. E desde 2019, mostram ao mundo a realidade por trás da ficção. Sejam bem-vindos ao Abigolai. Todos na realidade são corruptos ou corruptíveis. E os heróis que as pessoas tanto amam são na verdade uma fraude. E quando falo de heróis, me refiro tanto aos fictícios que englobam desde animes e os mais famosos super-heróis de quadrinhos e filmes, até aqueles que a população idolatra. E segue sem nem ao menos questionar suas ações. Você verá também que muitos personagens da série fazem referências a heróis já conhecidos nossos. Como por exemplo, Capitão Pátria. Que faz uma clara alusão ao Superman. Assim como o profundo Alka-Man e a Rainha Maeve e a Mulher Maravilha. Com essa nova temporada, é introduzido o ator Jensen Eccles. Que ficou mundialmente conhecido como Jim Winchester em Supernatural. Ele entra na trama como Soldier Boy. O líder do seu próprio grupo. O Payback. Assumindo o mesmo papel do Capitão Pátria. Só que em sua época. Visto que nesses primeiros episódios, o herói está morto. Mas é claro que nossos rapazes não aceitam isso tão simples assim. Entrando no roteiro da primeira temporada. Logo de cara. No primeiro episódio da série. Trembala. Um dos velocistas desse universo. E membro dos set. Corre pelas ruas a milhares de quilômetros por hora. E acaba atropelando uma pessoa. O cara simplesmente explodiu a mina. E sem nem dar bola para o que tinha acontecido, ele seguiu o rumo dele. Enquanto deixa pra trás um jovem segurando o que havia sobrado de sua companheira. E esse rapaz é o Hyug. Um dos protagonistas da série. E depois desse acidente, tem seu mundo virado de cabeça pra baixo. Trembala. O homem mais rápido do mundo. Membro do maior grupo de super-heróis que existe. E o que você acha que aconteceu com ele após esse acidente? Essa história se desenrola exatamente da mesma maneira que seria caso fosse na vida real. O caso foi abafada. Quantos casos como esse de famosos e falsos heróis da realidade. Que causaram mal para alguém. E tiveram seus crimes ocultados que você não conhece. É nesse clima que The Boss nos ensina uma grande lição sobre o mundo. Você não deve confiar em ninguém. E com o transcorrer da primeira temporada. A série vai mais além. Dispondo o que realmente aconteceria se super-poderes existissem. Em uma entrevista. Eric Kripke. O criador da série. Disse o seguinte. Nosso principal objetivo. Sempre foi ser a série de super-heróis mais realista possível. E a verdade. É que se super-heróis existissem. Eles teriam efeitos realmente violentos no ser humano. Mas a série ainda vai além. Mostrando mais um problema recorrente do mundo real. Abuso sexual. E ao tentar entrar para os sete. O principal grupo de heróis da série. Luz Estrela é chantageada por Profundo. Que era o seu ídolo de infância. Ela foi obrigada a fazer sexo oral nele. Em troca de sua permanência no grupo. E no próprio quadrinho do The Boys. Foi ainda pior. Mas nem vou citar o que ela foi obrigada a fazer. Já na segunda temporada. A crítica social partiu um pouco mais para o lado do racismo. Onde a então heroína. Introduzida na série Tempesta. Demonstrou opiniões polêmicas ao falar de racismo reverso. E ataques que brancos estão sofrendo. Até proferir uma das frases mais impactantes de toda a série. As pessoas adoram o que eu tenho a dizer. Elas acreditam nisso. Só não gostam da palavra nazista. Antes disso. Suas atitudes já demonstravam alguns desvios de caráter. Mas a personagem ainda era objeto de discussão entre os fãs. Até todos descobrirem que ela era mesmo uma raça de mo... Resultando naquele espancamento maravilhoso. Para Creepic, o processo de construção da narrativa foi evoluindo ao longo da criação do roteiro. Abre aspas. Nós fomos percebendo que a série é meio que uma metáfora perfeita para o momento em que estamos vivendo. Em que não há uma delimitação definida para celebridade e autoritarismo. Lembrando que todas as boas obras fictícias são uma metáfora para a vida real. Porém, Creepic ainda descreveu com exatidão por que The Boys é a série perfeita para isso. Nós nos safamos com comentários subversivos que não conseguiríamos fazer se fôssemos um drama comum. Acho que quando você tem pessoas voando por aí, é mais fácil falar sobre certas coisas. Nesse sentido, The Boys se superou nas primeiras duas temporadas. A terceira temporada estreou agora em junho e sua promessa é que novas críticas sociais venham à tona. Fora a promessa de adaptação de um dos mais populares arcos dos quadrinhos. O Herogasm. Esse arco é uma delícia. Nem preciso explicar porquê, né? A terceira temporada de The Boys já começou com tudo. Mostrando que ao longo de toda a série, o limite foi sendo deixado cada vez mais para trás. Os primeiros 13 minutos do primeiro episódio dá o tom do que podemos aguardar nessa temporada. Chocando alguns, causando estranheza em outros. Mas seja como for pra você, se chegou até esse momento, duvido que vai querer parar no meio do caminho. A principal mensagem dessa série é que não devemos nos apegar e idolatrar falsos heróis. Como políticos, celebridades, líderes religiosos ou qualquer coisa do tipo. Porque no fim, não sabemos quais são suas histórias nos bastidores. E de certa forma, todos acabam nos usando para atingir um determinado fim. Seja dinheiro, fama ou poder. Desde pequeno eu sempre pensei assim. Se a pessoa caga, ela não é perfeita. Então, pense por si própria. Seus ídolos podem não ser quem você pensa. Há sim pessoas que lutam pelo bem, mas até elas não são perfeitas. E você, já idolatrou alguém que se revelou uma má pessoa posteriormente? Já teve aquele sentimento de que não deveria ter confiado em uma certa pessoa e depois viu que ela era uma cobra? Assim como outras obras, tipo GTA V, The Boys é uma sátira da vida real. Por isso essa série está fazendo tanto sucesso. De forma sugestiva e subliminar, somos apresentados a várias situações que acontecem na vida real. Nos mostra como as pessoas se tornam monstros, se sujeitam a situações humilhantes para ter fama, dinheiro e poder num jogo de interesses. Aprendemos como eles controlam as pessoas com campanhas de marketing, política, etc. E se tivermos sabedoria, estaremos preparados para enfrentar com inteligência estas situações na vida real. Se inscreva no canal Apicolai.